Música Peço meio que me dou uma pia E eu também tenho caga Ajeitei no peito do vinho E os meus filhos me ama Bia maio que me dando Ai meu Deus Deixa eu até prendi o meu aqui dentro Bom dia, Hitor Oi, cu Agora tô Depois da tempestade vem sempre a mudança Ah, mas e aí, cu Você conseguiu pegar os votos dos outros leitores? Ah, tô aqui Ai, que ótimo cu Eu não quero mais emprego O próximo programa vai ser gravado E você será o mestre de cerimônias, ok? Ah, mas a gente vai fazer como? Olha só, o pessoal vai chegar logo e a gente grava, ok? Não sou Então tá, cu Faz o seguinte, entendeu? Você vai lá dentro, tá? Colocando-se bem bonito Faz a maquiagem bem gostosa, volta aqui Tá? Ó, o Zimenski que chega daqui Meu Deus E aí, apavorado? Já tomou calmante? Ah, já tomei, Celina Ai, Celina Eu não me conformo como ontem você pôde ser tão diferente Um absurdo, Celina Olha, eu também estou estupefato É? Algo me diz que tem alguma coisa de errado nessa história E eu tenho um suspeito Ah, Celina, eu vou deixar isso pra depois Vamos ver esses e-mails aqui que o Cuco passou Deixa eu ver, vem cá Pelo menos a repercussão do programa foi ótima Ele anotou aqui que foram 1.322 e-mails Nossa, 1.322 e-mails É Gente, esse daqui pergunte pode ser cobaia nas duas pesquisas Jura? E esse pergunte pode transar com a Fátima e com o William Ah, ah, Celina Esse daqui tá te chamando de vaca A maioria das mulheres me xinga de vaca Pouco sem criatividade Ah, Celina Esse daqui tá dizendo que é melhor você fazer a sua pesquisa na Rua Augusta Que ele já que veio aqui no Rio de Janeiro Idiota, pesquisa em Londres Sem luz Ah, Celina Esse daqui tá dizendo que é melhor você trocar a sua pesquisa com o professor Alexandre Ele é mais tesão Olha, eu vou mandar uma cópia da pesquisa pra cada um que deturparam tudo Deturparam tudo, Celina Oi, Cacá Oi, Alexandre Que bom ver Olá, Alexandre Desculpa, Celina, eu nem tinha visto você aí Ah, que novidade, né? Alexandre, vem com esses e-mails aqui que passaram Cofra Marial, você fez muito sucesso Ah, é? Eu tô sabendo, o pessoal falou na rua, você fez muito sucesso Muito bom Olha, Alexandre Esse daqui tá fazendo um convite pra fazer cirurgia Nossa, Celina E esse daqui, Alexandre, vai fazer suru Ah, e pra Celina também? Eu vou ver nos outros Alexandre Esse daqui tá dizendo que vão processar a faculdade, os professores Porque essas pesquisas aqui são contra a moral e os bons costumes Nossa Mas eles não podem fazer nada Não, não A pesquisa é em Londres E os recursos da PNPQ são provenientes da Universidade de Newcastle Descato? Carlos Ronaldo Responda a esses com essa explicação Responderei Ai, povinho ignorante Tá me cuscando tudo É? Ei, reitor Ó, bem especial Ó, o cubo O que é isso, cubo? Vai algum baile de carnaval? Não, Celina Nós vamos gravar o próximo programa agora e o cubo vai ser mestre de cerimônia Agora? Ai, mas eu não tô preparado Tá lindo Carlos Ronaldo Por que é que você já não me disse? Ai, querida Mas eu não sei o cubo O cubo Ô cubo, vem cá, querido Se posiciona aqui no centro Dá boa vida pela plateia Anuncia os concorrentes e deixa saltar E a gente, Carlos Ronaldo? Ai, lindinha Que cara de alegre, tá bom? Carlos Ronaldo, manda alguém passar uma maquiagem pra gente Dá, 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 dá Depois se quiser mudar com o jeitinho, tá? Ô cubo Querido, faz o seguinte Vai lá dentro Põe esse perfuminho E volta logo Tá bom? Ai, que nervoso Tá tudo bem por aí? Lá Você